Mas esse negócio é muito louco, né? Que tipo, a vida ela vai se encaminhando de algumas decisões pra gente, né? Tem coisas que você meio que não, sei lá, você não para muito pra pensar na repercussão de algumas decisões na sua vida. E uma delas é a sua profissão, porque você tem que definir muito novo. Então, na minha cabeça era sempre muito assim, tipo, exatas você vai pra determinada profissão. Humanas você vai pra determinada profissão. Eu sempre gostei muito de escrever humanas, então na minha cabeça era direito. Então é uma coisa que você faz meio que sem pensar muito, sem saber a repercussão que isso vai ter na sua vida. E aí, com várias coisas na vida, acontecem assim, né? A gente nasce em determinada família, em determinado contexto social, em determinado contexto econômico. E a sua família e as experiências que você vive vão te direcionando pra alguma coisa. Quando você tem que sair desse contexto, né? De que a vida vai resolvendo as coisas pra você e você tem que tomar uma decisão pra sair daquilo e pra mudar de contexto de vida, é uma decisão muito difícil. E na época, eu não sabia que eu tava tomando essa decisão. Porque na minha cabeça era assim, conheci o Ale, gosto muito dele. A gente era muito mais parceiro também, sempre foi muito parceiro, o que eu acho que é muito importante, muito amigo. E aí eu falei, ah, vai ser uma viagem... Eu sempre quis, né, tirar um tempo pra viajar. Então na minha cabeça era uma viagem de um ano, que eu ia, né, me buscar o autoconhecimento. E eu ia voltar pra minha profissão sendo uma pessoa melhor. Então, e aí o que eu pensava? Eu não tenho nada a perder, assim... Eu me dedicava ao meu trabalho, né? Eu fazia um bom trabalho onde eu tava. Eu tinha bom relacionamento com as pessoas que eu tinha trabalhado durante a minha vida inteira. Então o que eu pensava? Na pior das hipóteses, eu vou voltar, né? Ainda que eu tenha que trabalhar com outra coisa, eu nunca tive medo de trabalhar. Então eu vou voltar e vou trabalhar. Então na minha cabeça, naquela época, talvez eu não estivesse tomando uma grande decisão na minha vida, né? Porque é muito difícil você tá num lugar... Uma virada de chave, né? E virar de chave, ter que sair... Porque talvez se alguém me dissesse, Duda, você agora vai trabalhar com viagem e rede social, isso vai ser sua empresa e você vai viver num motorhome por três anos, mas eu acho que eu ia ter refletido muito melhor. Então eu tomei uma decisão naquela vida, naquele momento na minha vida, que foi uma decisão incrível pra mim, e a vida também foi me direcionando nesse sentido. Porque, de certa forma, eu decidi, mas a vida também decidiu por mim, porque a gente começou a trabalhar, as coisas foram dando certo, né? Então talvez, se também não tivesse dado certo, talvez teria voltado. Então é muito louco você pensar como uma coisinha que você decide pode mudar completamente o rumo. Não, e é isso que eu ia dizer, às vezes, na maioria das vezes, essas decisões são automáticas, né? E a gente não tá, né? Não tá percebendo, como tu falou. Acontece, as coisas vão acontecendo, a vida vai te levando. E aí, como a gente acabou de dizer, agora estamos aqui. Sim, depois tem, né? Isso também aconteceu muito com a gente, né? Porque quando eu conheci o Yuri, eu tava terminando... Quando a gente se conheceu, começou a ficar e eu tava terminando o terceirão, né? E eu sempre quis fazer alguma coisa na área da saúde. Tipo, não tem nada... Eu sou formada em moda hoje, né? Não tem nada a ver com o que eu faço agora. E eu fazia nutrição, eu fiz quatro semestres... Eu fiz quatro semestres de nutrição. Então, tipo, cara, eu vivia a minha vida durante o dia, quando eu comecei a trabalhar com ele, assim. Que o nosso estúdio é mais voltado pra moda, né? Então, eu ficava ali naquele mundo maravilhoso que eu amava, tipo, de roupa, de conversar, tecido e tal. E daí, à noite, eu parava às sete horas e ia estudar. Daí, levava meu computadorzinho, levava minhas coisas... Aí, virava nutricionista. Virava nutricionista, só que nunca foi uma coisa que eu queria pra trabalhar profissionalmente. Era uma coisa que eu gostava pra minha vida. Só que, assim, eu tinha 18 anos, então eu não sabia o que eu queria na minha vida, né? Sim. E daí, quando eu comecei a trabalhar com ele, teve um dia que ele chegou pra mim e falou, Olha, acho que tu não tem nada a ver com nutrição. Tu não vai ser uma boa nutricionista porque tu não gosta disso. Bem sincero, né? O Yuri é muito sincero. Tu não vai ser uma boa nutricionista porque tu não gosta disso. Tipo, tu gosta de ser salada. Tu gosta de comer mesmo. E acho que tu vai combinar muito com a moda. Por que tu não muda? Ah, daí picou a cabecinha ali, ficou martelando aquilo. Só que, assim... Gente, eu fui corajoso porque podia dar tudo errado. Já pensou, cara? Nossa, eu fiquei, tipo, semanas, assim, pensando... Cara, será que eu falo? Fica quieto. Será que eu vou ser sincero, né? Será que eu falo? Será que eu não falo? E aí, fiquei um tempão pensando. Mas ainda bem que eu falei, né? E daí ele falou, e daí foi até eu falar pros meus pais, assim, foi um processo de como eu vou falar pra minha mãe, mãe, não quero mais fazer nutrição, tu pagou até agora a minha faculdade, que até então eram meus pais que pagavam, assim, né? E daí eu falei, olha, eu quero mudar porque eu não gosto disso, eu não quero isso e eu vivo o modo o dia inteiro e é isso que eu gosto. E, cara, assim, ó, ainda bem que eu mudei, porque... Mudou sua vida. Nossa, mudou a minha vida, assim, tipo... Claro, né? Eu já trabalhava, aprendi muito no trabalho, assim, mas eu acho que, sei lá, eu não sei pra que que eu usaria nutrição hoje. Mas acho que são experiências que vão também te ajudando a... A direcionar o seu caminho. Não, e a construir e aprender, então, tipo assim, até hoje eu tava pensando isso ontem, que, tipo, se eu me arrependo de ter... Porque eu trabalhei por 12 anos em escritório de advocacia, né? Poxa, cara, eu precisava ficar 12 anos, tipo assim, eu ia bem, né? Sempre fui promovido rápido, eu sempre me dei bem com os projetos que eu trabalhava, então eu tinha bons relacionamentos no escritório, no mercado, tava tudo indo muito bem. Mas, assim, eu fiquei 12 anos numa profissão que não era pra mim, né? Não, como tu falou, o direito, né, em linhas gerais, não é algo que estimula a criatividade, o empreendedorismo, né? Não tem, a faculdade de direito você só aprende as matérias do direito, mas você não aprende coisas, tipo, de administrar um escritório, por exemplo, que é importante pra advogado. Mas, cara, não, porque se eu tivesse feito o que a gente faz hoje em outro momento da minha vida, a Duda talvez não estaria comigo, a gente se encontrou por causa da advocacia, porque a gente, né, tava no escritório. Muito do que a gente aprendeu na vida do escritório veio pra nossa criação de conteúdo, né? Veio pra nossa empresa, pro jeito que a gente organiza, pro jeito que a gente lida com parceiro, com cliente, né? Porque a gente organiza os nossos projetos, o tanto de coisas que a gente vai se envolvendo ao longo dessa viagem, né? E, cara, não é que eu sou zero espiritual, ou não acho que as coisas, né, tem, acho que, enfim, é trabalho e dedicação. Eu sou um pouco espiritual. É, eu também, eu já ia dizer, tu tem um propósito. Tu tem um motivo. Mas as coisas aconteceram da maneira que tinham que ser, né? Poderia ser menos de 12 anos, talvez uns 5, tava bom já, né? Já tinha ganhado a experiência com 5 anos. É, tava bom. Música 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 Música